Fala pessoal, vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui ó, esse daqui é um Honda City com C de casa Aqui nós temos a instalação de uma central multimídia Icon Atom Proton Que é uma octa-core com 3GB de RAM e 32GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fino, faz nenhuma adaptação Mantém todas as funcionalidades do carro Aqui no caso uma particularidade, nos modelos acima de 2018 ela mantém os 3 ângulos da câmera de ré original Engatar a ré aqui, nesse modelo 2015 ela não mantém essas 3 funções Que normalmente aparecem aqui ó, no 2018 mantém Então, antigamente não mantinha nenhuma e a gente descobriu que no 2018 em diante mantém E no 2015 aqui no caso não mantém, tá ok? Então ela fica nessa angulação que é da câmera original, fica numa angulação só Beleza? Desengatei e tem a câmera frontal Fica de 10 a 12 segundos e depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando Aqui a gente instalou então uma Icon Atom Proton, uma octa-core com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Tela full touch de 9 polegadas em KLED Tá? Com resolução em 4K, central 100% plug and play, não cortou o fio, não fez nenhuma adaptação Manteve todas as funções originais do carro funcionando Tá? 100% Comandos de volante Aqui no caso, no menu da central, você também tem acesso As informações do computador de bordo do carro Tá? Então você tem aqui consumo do trip, histórico de quilometragem, enfim, você tem tudo direto aqui na tela da central Beleza? Não é todos os modelos do City que mantém, mas aqui no caso desse manteve Lembrando que aqui a gente está falando de uma central Android 10.0 E sempre que a Icon lança a atualização da central, a gente disponibiliza isso de forma gratuita para os clientes que compram a central com a gente A gente não disponibiliza mais essa atualização para quem não compra a central conosco Porque a gente estava fornecendo, aí o cara fazia a atualização da forma errada Acabava danificando a central e aí ele queria que a gente assumisse a responsabilidade E aí, quando o equipamento não é nosso, a gente não tem o que fazer Se for nosso, a gente resolve, tá ok? Então, por esse motivo, a gente não fornece mais esse tipo de atualização para terceiros Nem pagando, tá galera? Não é questão de dinheiro A questão é que não dá certo mesmo Tá ok? A central, ela já vem com vários aplicativos instalados Então eu tenho aqui, rádio MFM Bluetooth, onde eu posso fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Spotify, tá? Reprodutor de vídeo Waze Na parte de navegação de GPS, eu tenho aqui disponível para mim utilizar O iGo, que é um GPS offline Que eu não preciso de internet para estar utilizando E online eu tenho o Google Maps e o Waze, tá? Para poder utilizar Lembrando que o Google Maps e o Waze é o necessário da internet para estar utilizando Tá ok? Fora isso, vem vários aplicativos já instalados na central Ferramenta de pesquisa do Google O CarLink, que faz a função do Android Auto e do Apple CarPlay Tá? Aqui no caso, o telefone do cliente está conectado Só que eu não vou mexer Porque teria que desbloquear a tela Tá ok? Mas tá aqui, ó Ele entra no Android Auto Eu acho que é o Android Auto É, Android Auto isso daqui Então tem que desbloquear a tela para ele poder assumir aqui Eu não vou mexer nisso Mas é só para vocês visualizarem Tá ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo numa outra Icon E eu mostro para vocês com o telefone meu Ela já vem também com o Adam Voice Que é o comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir navegação Fechar navegação Tá? Galera, uma coisa aqui que um cliente questionou a gente Que ele queria, através do Android Auto Ou do Apple CarPlay Mandar pelo comando de voz Mensagem de voz no WhatsApp Isso não existe, tá? Não faz Nenhum Android Auto, nenhum Apple CarPlay faz isso Você consegue escutar as mensagens Tá? É, mas pelo comando de voz não Você consegue, acho que se não me engano, responder Mas pelo touch No comando de voz ela não vai Tá bom? É, aí vem também Ferramenta de pesquisa do Google Para você poder Navegar na internet Consultar Google Chrome para navegar Facebook Netflix Google Maps Aqui na outra tela a gente tem o Waze Youtube A própria Play Store Lembrando, lembra lá da Play Store? Crie um Gmail específico para o carro Evite deixar seus dados expostos Tá? Porque alguém mal intencionado Num lava rápido Ou Num Se roubarem o carro Ou em estacionamento Pode ter acesso a informações pessoais sua Então se você criar um Gmail para o carro Você não tem esse tipo de problema Beleza? O OBD que você consegue Plugando no USB do carro É monitorar toda a parte de funcionamento Parte eletrônica do carro Tá ok? A câmera frontal que é aqui Você acessa ela manualmente Você não precisa necessariamente engatar A ré pra isso Tá? E tá aí a centralzinha instalada Tudo Plug and Play Sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação Tá? Lembrando que agora No mês De fevereiro Até dia 15 A gente está com uma promoção Não na linha Proton Aqui Aliás Perdão Aqui não é uma Proton Falei besteira Não é uma Proton Com 3 GB de RAM É uma 4G Com 4 GB de RAM E 64 GB de memória Tá ok? Então Só pra 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 ressaltar isso daí Porque eu fiz um vídeo Do um Cruze Outro dia Que também tinha colocado Uma 4G E aí Eu falei que era uma Com 3 GB Quando na verdade Era uma com 4 GB Tá? E aí até o cliente Depois falou Pô mas você falou lá Que era uma Com 3G Com 3 GB Tá aqui ó 4 GB de memória E 64 GB De armazenamento Beleza? Então essa aí Essa central aqui Além de você poder Fazer a conexão Via Wi-Fi Você consegue fazer Também o acesso dela Através de um chip Com chip 4G No slotzinho Que a gente Deixa dentro Do porta-luva Lembrando também Que o USB original Do carro Continua funcionando 100% Tá bom? Então tá aí ó A icon Atom Proto 4G Essa daqui É a mais top Que tem no mercado Tá? Vai chegar agora Um modelo Com 6 GB de RAM E 128 GB de memória Tá ok? Só que eu acho Eu acho Ainda não tem o preço Mas que ela vai vir Num preço Muito alto Aí é só pra quem gosta Mesmo e estiver disposto Tá bom? Então tá aí ó Central Instaladinha Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Nosso WhatsApp É 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.unistanosgaragem.com .br Tá bom? Então a icon Atom Proto 4G E só concluindo A gente vai ter uma promoção Até dia 15 de fevereiro Na linha Core Tá? Vai tá com desconto Adicional lá no site Já tá lá Inclusive Mas depois eu vou fazer Um vídeo Especialmente Falando disso Tá bom? Então tá aí ó Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato Valeu